Você quer aprender como traduzir qualquer página do Google que está em inglês para português? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou adicionar esse nosso tutorial. Bom, e para você realizar essa troca do inglês por português é muito simples. Aqui na aba de busca, você vai digitar aqui o nome Google Tradutor, ele vai aparecer isso aqui para você. Porém, você vai vir aqui nessa opção aqui, abrir no Google Tradutor. Vai esperar ele carregar. Eu vou pegar aqui agora um site que está em inglês e vou transformar ele aqui em português para você ver como é esse passo a passo. Bom, eu peguei já a URL que estava em inglês. Vou vir aqui na aba de sites e aqui ele vai pedir para você colar o site que você quer transcrever. Vou colo ele e vem e clica aqui nessa opção aqui de traduzir. Ele vai abrir aqui uma nova página na qual ele vai fazer a conversão do site que está em inglês para o português. Vamos esperar ele carregar. E pronto, como você pode ver, ele já transformou tudo que estava aqui em inglês para português. Como você pode ver, o texto já está todo traduzido, fazendo com que você consiga ler a sua reportagem daquele site que você estava vendo. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me dividindo por hoje e até o próximo vídeo. Tchau!